Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui nessa véspera de Páscoa. Vamos falar um pouquinho de harmonização de cerveja com chocolate. Eu trouxe três dicas bem bacanas aqui pra vocês. Trouxe aqui uma Old New Stout pra harmonizar com chocolate ao leite, uma Robo Sporter com chocolate meio amargo e uma American White Beer com maracujá com chocolate branco. Em comum elas vão ter contraste com o açúcar de chocolate, com o amargor do malte torrado e elas vão ter semelhança dos sabores, no caso das cervejas torradas, que lembram chocolate com chocolate. No caso da cerveja com frutas, a acidez vai contrastar o chocolate e esse maracujá vai complementar o sabor de chocolate, criando um sabor novo. Essas técnicas e outras vocês podem ver no curso de Introdução ao Universo da Cerveja que a gente vai estar ministrando em parceria com o Instituto da Cerveja nos dias 12 e 13 de maio em Curitiba. Entra lá no Instituto da Cerveja e se inscreva. Eu vou ficar aqui comendo chocolate. Tchau pra vocês. Tchau.